Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Repar o Dia de hoje. Primeiramente, meu look de hoje, né gente? Estou aqui com essa blusa listada aqui de lã, né? Que eu comprei na PagMenos, calçadinhos aqui cinza escura, né gente? Uma antiguinha minha, meu tênis Nike preto e branco que eu comprei no N Calçados. Então, gente, fiz um rafo de cavalo aqui com o meu cabelo natural, né? Chapinha na franja, passei aqui um batomzinho meio nude, meio rosizeado, né? Gente, pintei a sobrancelha, tô aqui com esse brinquinho, né? De florzinha aqui azul, né gente? Pra falar pra vocês, primeiramente... E esse esmaltinho aqui azul escuro. Pra falar pra vocês, primeiramente, uma reflexão para o dia de hoje. Essa vida de ter que saber ter escolhas, né gente? Hoje é dia 19 de abril de 2024, né gente? Hoje é dia de São Expedito, estamos aí na sexta-feira. Falar pra vocês, né gente? Hoje a Taylor também estreia o EP dela, né? O Albinho dela, Departament, não sei o que lá, eu não sei ainda pronunciar, gente. Depois eu vou fazer um vídeo separado pra vocês sobre isso. E hoje ela vai lançar um clipe, parece, com o Post Malone. Deve ser demais, né gente? A Taylor é ela muito talentosa, eu sou muito fã dela. Então, né gente? Falar pra vocês mais novidades aí para o dia de hoje. Ontem foi decidido que eu vou pro cinema amanhã, né gente? Não sei se eu vou com a minha irmã Gê, se meu irmão Legói também, não sei como que vai ser. Mas assim, tô ansiosa. Espero que dê tudo certo, né? Dessa vez. A gente vai de táxi, só que vai ser em Avaré. Infelizmente não vai conseguir a família inteira, né gente? Todos nós íamos ir, mas infelizmente não vai dar, né? Por conta de várias coisas, né gente, que aconteceu. E por conta que ia sem pirajú, depois foi em Avaré. E também, assim, eu quero que ia assistir logo, né? Porque depois eu vim no aniversário da minha irmã Pri, vou ter consulta oftalmológica, que agora foi marcada pro dia 25, minha tomografia. Atenção aí que eu tava usando um óculos de lente amarela, gente do céu. Então, né gente, vou falar pra vocês. Hoje, no almoço, na janta, não sei o que vai ser, acho que vai ser bolinho, né gente? Hoje é dia dos provas indígenas e dia do exército. E dia de seus pedidos também, né gente? Hoje eu vou tá fazendo, né gente, assim, a depilação, vou passar oxigenado no cabelo, fazer chapinha, deixar as coisas no jeito pra amanhã ir pro cinema, né gente? Ver o fim of work. Então, né gente, vou falar pra vocês o que mais temos de novidades. Ontem fiquei vendo o Jonas Brothers, vários vídeos deles no Brasil, muito lindos, muito gatos, principalmente o Joy, né gente? Fiquei sabendo que a causa do divórcio dele foi por conta de uma traição da mulher, né gente? Fiquei você chateada, coitado, né? Ele é tão lindo, como pode ter um homem daquele, gente? Fala pra mim. Então, né gente, vou falar pra vocês o que mais temos aí de novidades. Hoje o tempo tá frio, agora tá começando a esfriar de verdade, né gente? Tá frio, tá ruim, assim, sabe? Ai, a gente vai precisando de uma pequena depressãozinha, né gente? Falar pra vocês, hoje eu vou comprar as coisas também pra ir no cinema amanhã, vou colocar esmaltes, né? Passar esmaltes, não sei se vai dar tempo de assistir alguma coisa, de ver alguma coisa, porque a depilação sempre vai tarde, né gente? Então, é capaz que eu não consiga postar e nem assistir nada de novo, né gente? Então, eu acho que é isso. Os mandatos de reparem de hoje, é isso. Então, eu acho que é isso.